O que foi a bateria e a torcida Ceará Moura na tua vida? Durante muito tempo foi tudo, era prioridade total. Aí no decorrer do tempo foram surgindo as prioridades, a pessoa vai tendo outros caminhos e consequentemente foi o mundo que tu morreu. Música Salve salve rapaziada do canal da bateria Ceará Moura. Estamos aqui com mais um papo de bateria, dessa vez com nosso parceiro e amigo Diegão. Antes de começar umas perguntas, perguntas não, porque a nossa amizade é de ambos, então aqui vai ser realmente um verdadeiro bate-papo. Antes de tudo eu queria agradecer toda a galera da bateria, queria agradecer toda a galera que está se empenhando, porque vocês sabem a real situação, que a gente ainda continua sem câmera. todos esses bastidores do Clássico Rei até agora, que está sendo gravado com uma câmera emprestada, que é do Gleidson, Gleidson Jorge. E também a gente quer agradecer todo o empenho da galera que está indo atrás, correndo, nos ajudando para poder conseguir essa nova câmera. Todo mundo está na bateria da Ceará Moura, a bateria da Ceará Moura está com um hypezinho levantado lá em cima. Mas quando o negócio está feito, quando está bonito, todo mundo quer ser, todo mundo é e todo mundo gosta de estar participando. Mas nos momentos difíceis, momentos que a gente já passou, o Diego me conhece, momentos que a gente já passou tanto naquele período no passado, momentos difíceis que a gente passou tanto nesse momento atual. Mas essa história vai ficar para depois, que essa é uma história minha. Depois, se a galera quiser ver minha história, minha conversa, a galera vai saber. Mas hoje é com o Diego. Primeiramente, boa tarde, rapaziada. A galera aí das antigas está ligada com quem eu sou. Fiz minha história ali na torcida. E parabenizar toda a rapaziada aí da bateria pelo trabalho. Parabenizar a galera aí, os novos integrantes, pelo empenho e pela disposição. Eu vou começar aqui com umas perguntas que a gente separou aqui. Depois tem umas perguntas que a gente colocou a caixinha no Instagram, para a gente te fazer umas perguntas. Em que ano tu entrou na torcida? E como tu chegou a ser da bateria e da bateria chegou para ser diretor? O ano que eu entrei na torcida foi em 2001. Em 2001 começou a loucura. Eu morava ali perto da sede, da antiga sede, para quem conhece ali. Um pouco mais agora. Jardim América ali na Júlio César. Aí... Nunca tive... Tipo... Nunca tive aquele apoio, né? Sempre meti as caras, sempre fui só. Em 2001 começou a loucura. Comecei a ir para a sede. Se trozava com a galera, não conheci ninguém. O eterno presidente Maurição. Mano Wade, né? Trabalhava lá na loja. Grande amigo também. E pronto. Fui se chegando lá. Consequentemente... Poucos anos depois, creio que um ano, dois anos eu já estava tocando. Na faixa de 2005 para 2006. Foi mais ou menos no final da era Maurício, né? Para o começo da era G. E eu assumi, né? Passei diretor. Diretoria da bateria. No tempo que o Diego era diretor, era componente. A gente já vivenciou vários momentos um do lado do outro, sim. A bateria, né? Naquele tempo. Fala aí... Um desafio que tu já teve na frente da bateria. E aquele momento de dificuldade que tu passou aqui na bateria. Aquele momento que tu... Tipo, queria uma coisa e não deu certo. Alguém foi contra, alguma confusão. Qual foi o teu desafio em ser diretor da bateria? E qual foi a maior dificuldade estando aqui? Macho, os desafios sempre teve e sempre vai ter, né? Nos tempos de hoje também ainda tem. Até porque o nome é de estudo, né? Bateria é nota mil. E a gente sempre quer estar mostrando, quer estar sempre no alto. Quer ser sempre a melhor. Então, o desafio não falta. Tem vários. Aí, nós temos que abraçar e correr pra dentro mesmo. E as dificuldades... A dificuldade. Sempre teve. Eu acho que até hoje ainda tem. A gente sempre teve as dificuldades financeiras. A dificuldade... A gente corria muito atrás junto à diretoria da torcida, junto ao presidente, para melhorias. E, consequentemente, um futuro melhor para a bateria e para a torcida, né? É. Vamos falar aqui também de caravana. A gente já viajou muito, caravana. Eu lembro daquela de Natal, que nós foi... Nós chegamos na Praça da Mangueira lá. Tinha bem com essas pessoas da grande lá. Todo mundo da pé, cavalaria, foi uma putaria. Caravana é... É onde rola as maiores loucuras, né, mano? É caravana. Porque nós vai ali com o intuito de defender. É. Defender o nosso time e defender a nossa torcida. Então, quando nós chegávamos, é... Não tinha... A gente não tinha... Não aguentava muito desaforo, não. Nós ia... Batia de frente mesmo. Podia ser onde for. Mas teve um, assim, que foi um andar inesquecível assim. Mas tem vários. Mas vou contar só um. Que foi no rebaixamento do Ceará, né? Contra o Bahia lá dentro. Em Pituaçu. Em Pituaçu. Ali foi triste. No começo do jogo, o Ceará já tava levando a chibatada. A gente brigou no começo. Brigou durante o jogo com a polícia. E brigou no final. Na saída. Ali foi triste demais, né? E o choro foi em Pituaçu? Choro grande, né? O time rebaixado. Infelizmente, o time rebaixado. Nós... Tava com... Com autoestima lá em cima. Pensava que o time ia cair. Infelizmente, caiu. E aconteceu que... Que... Nós não queríamos, né? Que foi o rebaixamento. E consequentemente... Alguém tinha que pagar o pato. Quem pagou o pato foi eles. Falando um pouco do Ceará. Tempos atrás, anos atrás. O Ceará sempre era aquela briga na B, na B. Pra não cair pra C. Na B. Sempre se mantinha na B. Subiu pra A. Desceu de novo. Mas essa última queda do Ceará... Torcida muito... Muita crítica na diretoria. É... O Ceará caiu... A partir do momento que... Saiu o Dorival Júnior. Que trouxe um treinador muito abaixo. Que foi o Marquinho Santos. Na tua opinião... Essa queda que teve do Ceará... Que pra muitos foi a maior... A maior... Era a maior renda. Do Ceará da história. Que foi aquela. E o Ceará caiu. Tu acha que realmente... O principal motivo do Ceará ter caído... Foi a severa bonice da atual diretoria. Que era o presidente Rolfe de Castro. Ou foi o principal motivo foi o jogador. Que não tava comprometido com o elenco naquele ano? O principal motivo todo mundo sabe que foi a diretoria. Não. A diretoria... Não foi daquele ano que vem cagando e fazendo merda. Porque o Ceará... É um dos times que... Que tinha mais dinheiro. Um orçamento absurdo. E a diretoria fez merda. Trazendo o ex-jogador. Ex-ateta aposentado. Bem dizer. No meio do mundo. E... Tirando onda com a cara da torcida. Né? Infelizmente... Isso já era um desastre... Visto já. Que nós já tava esperando. Que isso ia acontecer. Muita gente... Ainda até hoje... Critica... O presidente atual. João Paulo. É... Por achar que ele tem algum vínculo com o ex-presidente do Ceará, Robson. Ano passado, nós tava na Série B. Que o nosso objetivo, quando caiu pra B, foi subir no ano seguinte. Que por mais uma vez na Série B, a folha salarial do Ceará era maior de todos os times da Série B. E não conseguiu nem uma vez entrar no G4. Não chegou nem perto do G4. Tu acha que o presidente atual... Tu acha que ele é o presidente certo para levar o Ceará à Série A? Com certeza não. Ele ali, o João Paulo, é da mesma laia, né, mano? Do Robson. Todo mundo sabe ali. E querendo ou não, ele não passa o respaldo pros atletas. Se esse ano a gente conseguir o nosso acesso e os títulos que a gente almeja, não vai ser por causa do presidente, não. Vai ser por causa dos atletas, que são caba-homem, e vai ser por causa da diretora em si, que é nova. Porque do presidente, não. Ele não tem impulso, não. E tanto que ele fez média recentemente, né? No caso aí do jogador que saiu e botou o clube na justiça. O treinador Wagner Mancini, tu acha que ele tem capacidade para levar o Ceará para a Série A? Ele não é um dos melhores. Mas comparado aos que tinha aqui, ele é o melhor que chegou. E a gente tem que abraçar ele. Não adianta querer cobrar nesse momento. Tem que cobrar na hora devida. Porque, dependendo da pressão, é arriscado o presidente, que é juvenil, acabar com o trabalho toninho do ano, né? Então vamos ter que segurar o BO e tentar apoiar, que é para que, consequentemente, os títulos cheguem, né? Nesses anos todos, de torcida organizada, de bateria. A gente passa por momentos difíceis, momentos que a gente fica chateado com uma coisa e outra. Sempre tem. Qual foi a sua maior decepção dentro da torcida? Vamos falar da bateria, que a bateria faz para a torcida. Qual foi a sua maior decepção dentro da torcida? Decepção dentro da torcida. Creio eu que foi referente à diretoria, né? Diretoria da torcida, na minha época, né? E alguns integrantes. É, porque muitos não abraçaram a nossa causa, né? Muitos foram contra nossas ideias e nossas ideologias. É por isso que sempre acontecia as treta, as polêmicas, que creio eu que até hoje ainda tem. O presidente atual era o Maurício. No decorrer dos anos, o Jay entrou. E hoje ele é o atual presidente. Do Maurício pro Jay, teve alguma diferença entre um presidente e outro? O Maurício era um paisão. Ele abraçava mesmo a galera ali, do dia a dia. Sempre que a gente chegava junto, ele dava um apoio. O Jay já é mais diferente. O Jay já é mais loucura, já tem a correria dele. É aquele negócio. O cara falar com o Jay é difícil. Não atende telefone, tem que marcar a agenda pra falar com ele. E no Maurício não era assim, não. O Maurício literalmente era um paisão pra galera. Mas a questão de torcida em si, a torcida cresceu muito. Não tem como ninguém negar isso aí. O Jay fez e faz um ótimo trabalho perante a torcida. Tanto que a torcida tá no patamar que tá hoje em dia, né? O que é que tu acha da evolução da bateria daqueles tempos pra hoje? Gigantesca. Mudou muito, ensaio, questão de instrumentos? Mudou. Tipo assim, porque há outros tempos, né? Naquele tempo a dificuldade era maior, querendo ou não. Hoje em dia a rede social ajuda muito, a divulgação do trabalho. E consequentemente dá uma pressãozinha a mais na diretoria, no presidente da torcida. É pra mostrar serviço que a bateria tá sendo visada e isso e aquilo. Consequentemente muita gente procura pra fazer teste. Querendo ou não a galera se compromete mais. A diferença é que naquela época, na nossa época antiga, a galera que era da bateria era da bateria. Os caras se comprometiam assim. Eles entravam, passavam dois, três, quatro anos, cinco anos, dez anos. Eles não saiam não. E hoje em dia eu vejo que a galera entra, passa pouco tempo, já sai. Parece que é mais questão de status mesmo, né? E naquela época não, assim, era mais pelo amor mesmo. O cara gostava, dava vida. E naquele? Tanto que isso foi um dos motivos de me afastar na época, né? Porque eu não tava mais tendo a bateria e a diretoria da torcida com prioridade. Então eu nem cogitei, nem discuti qualquer opinião contrária minha. Porque realmente eu não tava tendo o devido comprometimento com a torcida e com a bateria. Porque meu tempo era, minha prioridade era outra, meu tempo era outro. E querendo ou não a bateria, aqui é um hobby. Aqui nós fazemos porque gostamos, porque amamos, entendeu? Mas nós temos nossa vida pessoal. Nós temos que fazer nosso corre e correr atrás do nosso. E essa galera que tá vindo aqui no canal, como é que era o ensaio antigamente? Primeiro também evoluiu muito por conta das redes sociais e também não tinha essa sede. A sede antigamente era na Júlio César, que era praticamente uma... Era uma casa que nem espaço pra guardar bateria tinha, que a bateria era guardada no Ceará Esporte Clube. E que a gente fazia os ensaios lá no Ceará. Fala um pouco da galera, como é que era aquele tempo, o horário que a gente ensaiava, que chegava outra hora, saia que hora. Os ensaios eram feitos ali na sede do Ceará, na vinda de uma pessoa. Como a galera aí, a galera mais antiga sabe. Como todo nosso material era guardado lá devido a sede. A nossa sede era pequena, minúscula, né? Era uma casa. E os ensaios normalmente eram na semana e no fim de semana. Creio eu que não mudou muita coisa, né? De hoje em dia. Mas aí a dificuldade era sempre a locomoção da galera. A galera só tinha bikes... É, porque a galera era tudo classe baixa, não tinha transporte. Hoje em dia a galera já tem transporte, já é mais vivido, já é mais desenrolado. Naquele tempo a galera era tudo liso mesmo, literalmente. Aí pra se locomover a gente tinha que tentar algum dinheiro da passagem com... Não existia Uber. Na diretoria da torcida não existia Uber. O ônibus não tinha tanto ônibus. Aí ninguém vinha de bicicleta e querendo ou não a dificuldade aumentava mais um pouco. É como eu falei já. Naquela época a galera mesmo realmente tinha que gostar do que fazia. Da torcida e do clube principalmente, né? O que é que tu tem a dizer das amizades que tu construiu aqui na Serra Amor? As amizades são muitas, né? Porque é uma torcida gigantesca, mas verdadeiras são poucas. Aquelas amizades que você pode contar. Não, esse aqui eu conto, esse aqui... Normalmente assim, a galera mesmo que era fiel de fechar era a galera das caravanas, né? Porque eu sempre viajei o Brasil todinho. E aquela galera que a gente viajava sempre era uma galera fiel de fechar. Um ajudando o outro. E consequentemente o vínculo fica muito mais forte, né? Como a galera da bateria também. Mas aí é aquele negócio. Por isso que eu falei que as amizades são muitas, mas verdadeiras são poucas. A galera da bateria tá aqui por trás das câmeras, mas vocês não tão vendo. A gente vai interagir com eles aqui. Vocês tem alguma pergunta a fazer pra eles? Qual foi o teu sentimento e o real motivo e o teu sentimento quando tu decidiu sair da bateria? Se afastar da torcida? Foi no momento que alguns se viraram contra mim, né? Que é tipo, eu sempre dei a vida pela torcida. Sempre honrei a torcida. Tanto que tenho vários tatuagens da torcida. Representei a torcida no Brasil todinho. Sempre representei. E quando o mínimo que o cara podia ter era tipo um respeito, né? Muita gente cortou o cara por fora e o cara começa a abrir o olho que realmente não adianta o cara dar a vida pela torcida e abrir mão de muitas coisas da sua vida pela torcida pra consequentemente acontecer o que aconteceu, né? De muita gente se virar contra você. E sempre teve treta entre diretoria e bateria, como também entre próprios entregantes, né? Porque querendo ou não é uma torcida grande, você dificilmente vai agradar todo mundo. E se você for querer ser amigo de todo mundo, você acaba que não vai acabar agradando ninguém. E o sentimento que tu saiu, quando tu decidiu sair, foi de frustração? Foi de orgulho por ter vivido todo esse tempo? De primeira mão, assim, foi de frustração, né? Porque tipo, não teve o devido reconhecimento. Do tanto de tempo que o cara abriu a mão da sua vida pela torcida, né? Eu passei só na diretoria, eu acho que eu passei mais de dez anos. Querendo ou não, você abre mão de tudo, mano. Da sua família, da sua mãe, de tudo, trabalho. E não vale a pena, mano. Porque você abrir mão da sua família e do seu trabalho e não ser reconhecido, aí é foda. Agora, quando você abrir mão da sua família, do seu trabalho e você ter um reconhecimento, aí outros 500. Mas depois surgiu o sentimento de orgulho, porque tá feito, a história tá aí. E não tem como apagar, não. Vavá, tem alguma pergunta pra fazer? Eu queria saber, assim, como a tua caminhada foi longa, né, Diego? Então, uma bela história de uma torcida aí. Eu queria saber se um dia, depois que tu saiu, tu pensou em voltar? Já pensei em voltar várias vezes, porque tá no sangue, mas sei que o Ceará tá no sangue. Tipo, hoje em dia eu tô na igreja e tudo, mas nunca deixo de acompanhar a torcida, nunca deixo de acompanhar o Ceará. Quando dá, eu vou pros jogos, mas só que a pegada é diferente, né? A gente tá fazendo um trabalho hoje aqui na frente da bateria, mas a gente tem que estar sempre preparado, porque nem nada é pra sempre. E tudo que ele fez, e tudo que eu tô fazendo aqui, um dia vai parar, porque a gente vai ficar velho e vai seguindo uma outra vida. E é que eu falo por mim aqui da bateria, um dia você tem que estar preparado, você tem que estar aqui dentro, já sabendo que tá preparado, porque se um dia você sair, você não pode ser reconhecido, entendeu? Pelo que você fez. Pode ser, você é lembrado, pelo aquele tempo, pelo aquele fato. Você é lembrado pelo... Mas só que você pode ser que não seja reconhecido e valorizado da forma que você quer. Eu tô fazendo tudo isso aqui pela bateria hoje, mas no dia que eu sair, pode simplesmente, depois de um mês, três meses, um ano, ninguém mais nem lembrar de mim. E o que é que eu tenho que estar preparado pra isso? Eu não posso achar que já aconteceu com pessoas dentro da torcida, né? Que saiu porque não tava mais ativo e queria o reconhecimento pro resto da vida. Eu também discordo da pessoa, porque assim, a pessoa tá aqui dentro. Quando a pessoa se afasta por falta de tempo, a pessoa fez aquela história dela, beleza, tem que reconhecer, mas também a pessoa não pode exaltar aquela pessoa pro resto da vida, né? Não. Então, quando a gente sair, a gente tá preparado, porque a gente vai cair no esquecimento. Quem morre, cai no esquecimento. Então, valia quem tá fazendo um trabalho aqui, que vai sair. Como tu falou, saiu, acabou. Então, pra gente finalizar esse, mais um bate-papo nosso amigo, agora com o Diegão. Qual o recado que tu dá pra essa galera que entrou hoje na bateria e para os futuros que vão entrar? Qual o recado que tu deixa pra essa rapaziada e pra dar continuidade a esse trabalho? Que a gente sabe que pra tá na bateria não é fácil. É não. Não é fácil. Quando a gente faz o teste aqui, vem 40 pessoas. Quando eu começo a falar as prioridades, as coisas que tem que ser seguida, de 50 desiste mais da metade. Então, não é fácil. Você sabe. Então, qual o recado que você dá pra essa galera que tá entrando agora e para os que vão entrar? A partir do momento que você entra na bateria e não entra com esse intuito de ajudar e dar a vida pra aquilo ali, representar aquilo ali. Então, é melhor nem entrar. Por quê? Porque ali você não dá, mas tem um parceiro seu, um irmão, que tá dando a vida. E, de certa forma, você acaba sendo desrespeitoso com esse parceiro que dá a vida. É. Porque o cara dá a vida, então você é pra ter o mínimo de respeito e dá a vida também. Então, pra galera que tá aí na atividade, vamos dar a vida, abraçar. Se no momento, pelo decorrer da vida, a vida tomou outros ramos, então chega. Chega pra diretoria, chega pro Fabinho, não dá, abre caminho pra outro. Mas é pra galera que tá aí, vamos abraçar, abraçar as ideias da bateria e vestir a blusa. E, consequentemente, o futuro é brilhante pra nós, da torcida no geral. É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um Papo Nota 1000. Dessa vez com o Diegão, ex-diretor de bateria. Vai vir outros aí. Pra você que não é inscrito no canal, assiste o canal da bateria. Com certeza. Top, né? Top. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe com os amigos. E é nóis. Tamo junto. Tô. 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 Tô.